Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de jogar golfe, ou se conhece alguém que joga golfe. Eu conheço meus clientes que jogam muito golfe, tá? Eu tenho alguns clientes que volta e meia, eles me chamam pra jogar golfe. Joguei acho que uma ou duas vezes no máximo, sou péssimo nesse negócio. Esse negócio de pegar a bolinha, sou muito impaciente de ficar bolinha pra cá, bolinha pra lá, dar um porradão. Então assim, mas o que que eu quero mostrar com essa estratégia pra você? Essa é uma estratégia que você pode aplicar na sua vida, mas dá muito certo principalmente pra negócios e voltados para o governo. Como é que funciona o jogo do golfe? Tem lá um buraco, um buraco, e qual que é o seu objetivo? É pegar a bolinha, deixa eu ver se tá aqui, minha mão aparece até aqui. É pegar essa bolinha aqui, dar uma tacada e o que? Acertar o buraco. Então esse basicamente é o objetivo do golfe. É o que eu entendo, o exímio jogador de golfe que jogou duas vezes. E o que acontece? Quando você joga golfe, você pode seguir algumas estratégias. Que estratégia que você pode seguir? Você pode vir aqui e dar um porradão na bola. Então vamos supor aqui que a gente tá longe, aqui tá perto, mas vamos supor que você esteja longe. Você pode tentar acertar o buraco de uma vez. Mas acontece que se você errar um milímetro, se você errar um pouquinho aqui, a sua bola vai longe. Se você errar mais um pouquinho, vai longe. Se você bater errado, você vai errando. As suas chances de errar são maiores que as chances de acertar. Uma hora ou outra você pode vir aqui e acertar de primeira. Mas isso aqui requer muita tática, requer muita técnica, requer muito aprendizado mesmo. E treinamento contínuo pra você conseguir numa tacada só acertar aqui. Eu já vi algumas partidas, já vi o pessoal jogando e é muito difícil você acertar de primeira. Aí qual que é o jeito certo que o pessoal até me instruiu a fazer na época quando eu fui jogar? É dar uma tacadinha pra cá, corrigir o curso pra cá, opa, tô no campo, tô na linha certa. Bater reto, corrigir o curso pra cá e vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai ficar ali na boquinha, ó, e você não vai errar, tá? Então, o que é que você pode fazer quando você vai jogar lá a sua partida de golfe? Ou você pode ir corrigindo as suas tacadas, a sua rota no meio do percurso. Ou você pode dar tacadas. Tacadas grandes, tacadas sem conhecimento, tacadas ali, acha que sabe, mas não sabe, bate e erra e joga longe. E aí pra você corrigir, dá aqui quando a bola tá lá longe, é muito mais difícil. Às vezes você dá uma tacada aqui, a bola cai no lago, às vezes cai na areia, às vezes vai pro meio das árvores. E aqui não, aqui você tá vendo exatamente pra onde você tá mandando a bola. E aqui você vai conseguir o quê? Corrigir o curso. Você vai conseguir mandar pra cá, mandar pra lá, mandar pra lá, mandar pra cá. E essa é a grande sacada da estratégia do golfista. E vamos pensar agora aqui nas licitações, nas vendas pro governo. Eu vejo que tem muitas empresas aí que elas não entram nesse mercado justamente por isso. O que elas estão pensando em fazer? O que elas fazem? Elas querem já entrar em negócios grandes. Elas já querem entrar sem saber. Por exemplo, nesses pregões que eu tenho participado recentemente. As empresas, elas pediram pra ser desclassificadas porque elas viram que fizeram um erro. Elas erraram durante o processo. Então o cara vai com muita sede ali ao pote. Ele vai com muita vontade ali, ganha. Acha que tá ganhando, mas não ganha nada, perde. Às vezes, ganha uma coisa, não tá pronto, não sabe o que tá fazendo e não acerta o buraco. E qual que é a grande sacada? É pequenos passos de cada vez. A direção, anota aí, se você me assiste com caderninho, anota isso aí. A direção é mais importante que a velocidade. Tá pra tudo. Nesse mercado aqui, você tem que ganhar musculatura. Isso pensando quando você tá com a sua empresa. Se você já tá com uma empresa boa, se você tá indo com uma assessoria com uma empresa boa, cara, você tem tudo pra trilhar isso aqui com duas tacadas. Às vezes com duas tacadas aqui, você corrige o curso e já acerta lá. Porque uma empresa boa assim, ela já tem condições e você, com seu conhecimento, você consegue fazer que a empresa acerte o buraco do golfe. Acerte o buraco aqui do negócio que eu esqueci o nome do buraco. É o buraco mesmo. Então, quando você tem o conhecimento, quando você consegue fazer as correções ali no meio do processo, você consegue, com certeza, de uma maneira muito assertiva e eficiente, botar a sua bola ali no buraco. Você vai criando musculatura, você vai criando o conhecimento necessário pra ir ajustando a sua estratégia durante o processo e colocar aqui. E esse é pra tudo. Você pode, às vezes, querer um negócio, vai com muita força, acha que é isso, e às vezes você se frustra. Por quê? Porque você tem que ir, ó, pequenos passos de cada vez, construindo, aprendendo, ganhando musculatura. E essa é a grande sacada dessa estratégia. Foi isso que me ajudou muito nesse mercado. Eu em ter o conhecimento, eu ia aprendendo o processo. Estou nesse mercado há 12 anos. Estou há muitos anos já nesse mercado. Eu só vivo disso. Realmente, hoje, eu não tenho do que reclamar. Mas eu apanhei muito aqui, né? Eu fiz muitas correções de curso justamente por isso, porque eu queria chegar no nível que eu estou hoje. Hoje eu estou aqui já só botando a bola pra dentro ali, encaçapando as bolas. Porque durante o processo eu fui sempre corrigindo o curso. Fui aprendendo, ganhando musculatura. E aprendendo muito com os meus clientes. Os meus clientes são grandes empresários, são grandes empresas. Hoje, então, eles me ensinam muita coisa. E durante todo o processo eu fui corrigindo o curso. Desenvolvi metodologias que, cara, são metodologias fantásticas que fazem com que eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Tanto pra minha empresa quanto pros meus clientes. E aí, voltando a essa parte da minha própria empresa, da Jair, cara. Hoje, não sei se você tem muita gente que é novata que não sabe, a Jair é a maior empresa de venda de EPI de motociclismo do Brasil quando o assunto é licitações. Ninguém vende mais capacete que a gente. Fico imaginando o dono de uma loja de capacete. Quanto tempo o cara demora pra vender mil capacetes, 15 mil capacetes? Isso aí tudo eu faço em um negócio, só em uma venda só. E o mesmo é pra tudo. Vou mostrar aqui o exemplo, alguns exemplos práticos pra você ver. Isso rodando na... Agora acho que voltou. Isso rodando na prática. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar aqui pra mostrar pra você as oportunidades que tem. O governo tá falando pra você, ó. Me vende, me vende, me vende, me vende, por favor, me vende. Me vende, me vende, me vende. Alguém me vende aqui? Oi, alguém me vende. O que é que você faz? Vende. E aí você pode ir com a sua empresa ou você pode ir com a empresa de algum cliente seu, algum parceiro seu. E seguindo essa estratégia aqui, ó. É infalível. Isso aqui, ó. Anota, desenha isso aí num quadro. Estratégia aqui, ó. Anota isso aqui num quadro, desenha isso aqui. Isso aqui você pode aplicar pra várias coisas. Isso funciona muito pra mim no mercado de vendas do governo porque é exatamente isso. É uma estratégia matadora. Isso aí você vai seguindo com o seu cliente. Vamos supor, você começou uma assessoria agora. Você fala, cara, vamos começar aqui, ó. Vamos começar pequeno. Ganha um pregãozinho. Cara, ó. Ano que vem vai sair esse pregão grande. Vamos se preparar pra ele. Corrija o curso. Cara, atestado. Vamos se preparar. Taraná. E no ano que vem, pá, ganha lá um projeto de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Ah, Rodolfo, 20 milhões é muito. Cara, vamos ganhar um projeto de 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 50 mil, 5 mil, 10 mil. O importante é você dar os seus passos, ó. Lembre-se sempre disso. Direção é muito mais importante que velocidade. Eu acho que... Beleza, voltou. Direção é muito mais importante que velocidade. Então, se você tiver aqui a direção correta, se você estiver indo pro lugar certo, com as condições certas, com o conhecimento certo, com isso aqui que eu tô passando pra você, com isso aqui que vai ter na semana extrema com força, cara, isso aqui vai ficar fichinha pra você. Você vai conseguir realmente ter o resultado que você quer. A verdade é essa. O conhecimento... Eu tava conversando com um cliente ontem. Alguns clientes vão lá no meu escritório e a gente fica conversando a tarde inteira, né? Eu costumo falar que eu tenho um lado meio psicólogo, porque os clientes, os grandes empresários, são meio carentes de conversa. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com algum empresário, mas eles são carentes de conversar sobre estratégia, sobre como que tá a empresa e tudo mais. E ele... Até perdi aqui o fio da merda que eu tava falando. Psicólogo da direção, da força... Ih, agora me perdi. Mas, enfim, já voltando aqui a parte do psicólogo. Então, quando você tiver seus clientes, você vai ver que você vai ter um lado psicólogo muito grande. Você vai ser um psicólogo do seu cliente quando você for conversar de estratégia. Eu acho que era na parte da direção que eu tava falando. Constância. Eu acho que era isso. Se não for, agora vai ser. É questão de ser constante. Você ser constante nisso aqui, com a constância e a direção certa, você atinge ótimos resultados. Todo mundo precisa dar o primeiro passo. Seja pra assessoria, seja com a sua própria empresa, o seu cliente com você. Vocês sempre vão precisar dar o primeiro passo. E eu lembro que... Não sei se era isso, mas vai ser. A gente tava conversando lá e ele falou... Caramba, Rodolfo, eu tô lembrando que quando a gente começou, ele atua muito forte na área de eventos aqui em Brasília. Ele faz o Réveillon, ele faz os aniversários de Brasília, faz o Carnaval. Já tava perguntando pra ele como é que ia ser o Carnaval aí. Aí eu falei, ô, me arruma aí uns ingressos pro Carnaval que ele consegue. Ele faz alguns eventos aqui em Brasília. Aí ele falou, uai, tu vai com quem? Com a tua esposa? Tu vai pular o Carnaval lá com a tua esposa grávida? Ih, esqueci. E é muito disso, né? Quando a gente começou, a gente começou junto, né? Eu fiz esse trabalho pra ele, né? De começar a mostrar o mercado de licitações pra ele. Hoje, falando em licitação, ele é o maior que tem nessa parte de eventos aqui em Brasília, a parte de estrutura. Quando você sabe, você tem o conhecimento, cara, isso aqui, ó, questão de tempo, você fazer o seu cliente ou você ser um dos grandes players do mercado. A Jair, hoje, a gente tá gigante nessa parte de vendas de equipamentos motociclistas, mas não foi do dia pra noite. É conquista. É isso aqui, ó, um passo de cada vez, é corrigindo a direção, corrigindo o curso até chegar aqui, tá? Se você se dedica, tá? Você que tá aqui comigo, eu tamo com 71 pessoas aqui. Você tá se dedicando, é isso aqui, ó, é um pequeno passo na direção certa, é um pequeno passo ali, eu corrigindo o percurso, e é isso que você vai levar ao sucesso, até ao retorno, é o sucesso pra você, pro seu cliente, pra sua empresa. E é isso que eu vejo todos os dias, tá? Tanto quando eu participo das perguntas com os meus clientes, quando eu converso com o pessoal do licitante extremo, o pessoal tendo sucesso, mudança de vida, tenho vários depoimentos do pessoal falando, caramba, isso aí é mudança de vida, porque é muito diferente, tá? O governo fala pra você o que ele quer, e você só vai lá e vende. É isso, é simples assim, direto ao ponto, sem, como eu gosto de falar, preto no branco, tá? Sem letra miúda, o governo quer comprar de você, você vai lá e vende, ganha, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, pronto, todo mundo com o dinheiro no bolso, pronto, acabou. É isso que importa. Tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui pro meu cantinho, eu vou descer aqui.